Aquela pessoa que tem problema de visão e não utiliza os óculos, é verdade que pode piorar o grau dos olhos? Mito ou verdade? E agora, mito ou verdade? Confesso que também já ouvi falar. Bom dia, Dr. Cláudio! Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz. Olá, bom dia! É um prazer estar com vocês aqui. Vou responder mais algumas dúvidas. A dúvida de hoje é, ficar sem utilizar os óculos prejudica a visão, vai aumentar o grau? É mito ou verdade? É um mito. Na realidade, você ficar sem os óculos, o que vai acontecer é você ter uma visão prejudicada. Vai ficar com uma visão embaçada, vai ter dor de cabeça, uma cefaleia e vai te incomodar. É claro que se as crianças que devem usar os óculos e não utilizam esses óculos, mesmo adulto, mas principalmente nas crianças, o olho pode entortar. Por quê? Pode ter um estrabismo. Porque o cérebro acaba utilizando a visão do olho melhor e abandona o olho pior. Então, deve-se usar os óculos quando são prescritos por oftalmologistas e não por óticas ou optometristas. O médico da saúde ocular é oftalmologista. Ele que é o responsável para avaliar o fundo do olho, o meio do olho, o cristalino do olho e a pressão do olho. Então, usar o óculos ou utilizar as lentes corretivas, seja lente de contato ou óculos, é muito importante. Por quê? Porque melhora a tua visão. Mas o fato de você ficar sem, não vai progredir mais o grau, mas sim vai te dar um incômodo, uma cefaleia, uma dor de cabeça e o borramento visual. Obrigado e um bom final de semana.